Boa tarde, meus amigos de Youtube. Aqui quem vos fala é o Bruno Charles de Animais. Vou fazer outro vídeo da minha coleção de animais, dessa vez os mamíferos marinhos. Vamos lá? Eu separei alguns aqui. Tem mais mamíferos marinhos aqui, mas eu separei algumas espécies aqui. Vou começar por isso aqui, uma espécie de peixe-boi. Aqui temos uma espécie de leão marinho, só não sei qual. E aqui uma espécie de foca. E aqui uma espécie de morfa. Agora vamos para os cetáceos. Começar aqui, a baleia azul. O maior animal de todos os tempos. Apesar desse tamanho enorme dela aqui, ela só se alimenta de plâncton, por filtração. Aqui temos outra baleia também enorme, a baleia fin. Assim como a baleia azul, a baleia fin só se alimenta de plâncton, pequenos animais. Aqui temos a beluga, a baleia branca. Ao contrário, ela se alimenta de animais um pouco maiores. Aqui temos outra baleia que também se alimenta mais por filtração, que é a jubarte, mas ela também se alimenta de algumas fardinhas. E o curioso é que a jubarte é a baleia que tem as maiores nadadeiras peitorais em relação ao corpo. Você pode observar aqui, que a baleia azul, apesar de ser bem maior, a nadadeira peitoral dela é menor em relação ao corpo. Já a baleia jubarte não, é maior. Temos aqui a baleia cachalote, que é a maior baleia com dente do mundo. Temos aqui a orca, que apesar de ser chamada de baleia assassina, não é uma baleia, é um golfinho. Esse é o predador mais feroz dos mares, que se alimenta de animais grandes como focas e golfinhos. E por último aqui uma espécie de golfinho, um dos animais mais inteligentes dos mares. Bom, gente, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado.